E parte pra quadra de ataque agora, no bom pivô, hein? Tem espaço pra fazer a finalização, um chute travado, voltou do rebote, bate, rebate, Horda, desbateu, é gol! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! É dele! Hernandes, camisa 30! Então o Cabriuva vai ficar com essa bola ali na ala, pra tentar o drible, ou tentar essa enfiada no pivô, no Gé, que vem dando muito certo, ó lá, ó. E quem sabe agora na tabelinha, o chute pro gol! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! É dele! Igor, camisa 7! Parece que deu certo a instrução. O Igor entrou, conseguiu furar a retaguarda da equipe do Campo Mourão, passou o pé por cima da bola, com a perna esquerda, empata o jogo na reta final do primeiro tempo. Um a um, belo gol da equipe visitante, o time do Jaraguá, empata o jogo aí, Sandrinho! Aí o Cabriuva, ótimo passe em profundidade, pra fazer o segundo gol, tapa! Ruan! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! Que golaço do Ruan! O passe perfeito do Cabriuva, na saída do Renato, ele dá um tapinha por cima, pra fazer o segundo do time visitante. Vamos dar uma moral pra cá, se a Oliveira também tá conosco, só depois desse lance aí, ó, porque a finalização foi feita, voltou, Próximo aí, o chute! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! É dele, é de Sinoe, camisa 10! Na finalização, tive impressão até do Bruninho, hein? Volto a dizer, na minha opinião, um pênalti bem marcado. Pênalti que ele vem pra cobrança, Gé, pra batida! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! É dele! Gé, 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 camisa número 9! Pra colocar o time visitante de novo na frente, o Jaraguá com ele, bom pivô, boa cobrança, Gé foi pra rede, 9 a camisa dele, 3 pro Jaraguá, 2 pro Campo Mourão. E olha aí o Sinoe, na finalização, o chute, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aço do Sinoe! E agora Jaraguá já tem de volta o seu quarto jogador, né? Então agora o jogo já volta, ó lá. E olha só, o Sinoe dominou pra fazer mais um, driblou, goleiro, bateu, é GOOOOOOOL! 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 Da virada! É do Campo Mourão! De novo ele! Sinoe, camisa 10!